E quem ama cinema não pode perder essa, tá? Hoje tem estreia de Curta Catarinense. É um suspense, gente, todo rodado aqui na capital de forma independente. E a gente recebe o produtor e diretor do filme, sejam muito bem-vindos, Rodrigo Araújo, tudo bom? Tudo ótimo. Legal, diretor de cena e ainda o Claudio Omar Vil, que é diretor de fotografia. Tudo bom, Claudio? Tudo bem, Marta. Bom, vou falar para as pessoas que eu tive a honra, né, de ser convidada para o pré-lançamento desse filme. Fiquei encantada com o roteiro, fotografia. Para quem não sabe, contem aí como é que é a história de O Prometido, que estreia hoje a exibição única no SIC, né? Isso, é. Bom, O Prometido, ele é um filme escrito e dirigido por mim e pelo Tiago Soares. E ele tem a produção da Comodo Imagem e Motion. Temos o Claudio Omar, que fez a produção junto com a gente e assumiu a direção de fotografia. E o filme, ele retrata um drama de uma personagem chamada Lúcia Fremont, que ela acaba optando por fazer uma, ela toma uma atitude para salvar um caso de doença familiar. Só que, em paralelo a isso, tem todo um mistério que ronda a casa da família Fremont. Gente, foi rodado em São José, é isso? Isso, rodado em São José, a locação na casa de um amigo nosso. Até porque, como a produção é uma produção independente, todo mundo que trabalhou, trabalhou de forma voluntária. Queria já deixar um agradecimento a toda a equipe, que a gente gravou, a gente chegou nos sete, cinco e meia da manhã e saímos às duas horas da manhã. Fizeram o filme todo num dia. O filme todo num dia. Todo num dia. É, a gente fala que uma produção bem feita consegue produzir um filme num dia. E o Prometido, ela é a prova viva disso aí, né? Foram 18 minutos? O filme, ele tem 18 minutos. Aproximadamente 18 minutos. Aproximadamente 18 minutos. A gente contou com uma equipe de 31 pessoas e todo mundo voluntário e todo mundo pegou junto e seguindo uma planificação perfeita. E além de voluntários, o interessante é que foram 31 pessoas, todos eles com formação em cinema, que trabalham na área, seja cinema, na área publicitária, audiovisual. E isso foi, de certa forma, um feedback de que o filme ia ser aceitado de uma forma positiva. Porque todo mundo que leu o roteiro, leu a história e viu a equipe que estava encabeçando o filme, acreditou. E, pô, se doou de 100% no filme um domingo, o dia inteiro. E o resultado tá um capricho. Eu tinha felicidade de ver. E você tá super convidado. Estréia hoje no SIC. É às 8 da noite, é isso? 8 da noite. A gente vai ter um outro curto da equipe, que é um filme que o Rodrigo já tinha produzido alguns anos atrás. A gente vai passar o nome do filme. O Redenção. O Redenção, que vai ser como ele vai fazer uma abertura. E, na sequência, a gente vai passar o Prometido. Eu não sei se vocês estão prevendo um bate-papo com quem for depois da exibição dos dois cursos. A gente tem como planejamento exibir no SIC. E como a grade da programação é intensa, a opção é do dia de hoje, a gente vai exibir os dois filmes. E depois convidar todo mundo pra ir no Tralharia. Ah, jóia. Que, inclusive, é do Cudo, o ator que participou do filme. E lá a gente, a ideia é se juntar, trocar ideia, conversar, ouvir críticas. Então, esse olho no olho com os diretores é tão bacana. Lembrando isso, que a gente tá aberto a críticas também, né? Não tão aberto assim, vamos lá. Um pouco de crítica e bastante elogios já tá bom, né? É uma boa medida. Um trabalho, a gente não espera só elogios, né? A gente espera críticas, sugestões, pra melhorar. A gente já tem projeto pra um novo curta que a gente vai rodar em março. Oba! Inclusive com um elenco nacional e tal. Então, esse filme sim, com aporte financeiro. A gente participou de um projeto e conseguiu um investidor. Então, é um filme bem maior. Ou seja, a ideia. Que são de sete diárias e tal. Uau! Multiplicando por sete essas possibilidades. Sim, sim, com certeza. Que joia! Bom, esses próximos projetos, com certeza, vão contar mais pra gente mais adiante. Vamos lembrar, então, hoje, a partir das oito da noite, de graça no CIC. Gente, a única exibição de O Prometido. Porque é um drama ou é um suspense? Porque saiu todo mundo um pouco assustado naquele pré-lançamento. Confesso que eu saí também. Eu tomei um tombo, né? Sim, o tombo não teve nada a ver com o filme, né? Antes? Exato. Mas antes de a gente entrar no ar, a gente estava comentando, lembrando desse tombo. Eu acho que eu estava um pouco perturbado depois do filme. Mas foi sensacional. Por quê? É um drama, suspense? É, o filme, ele... A gente costuma chamar o filme, assim, ao pé da letra, tentando definir ele como um gênero de um terror psicológico. As nossas referências, inclusive, foram... Tem muito do Alfred Hitchcock na direção, tem o bebê de Rosemary, foi uma grande influência. Clássicos, realmente, sim. São clássicos. É filmes que você não vai ver sangue, eles não têm um teor explícito violento. Ele é mais psicológico. As pessoas imaginam o que está acontecendo. O que deixa... A nossa ideia é que torna pior, assim, né? Aumenta a tensão. Aumenta a tensão. Que joia. Bom, todo mundo convidado para viver fortes emoções hoje no CIC, que é a partir das 8 da noite de graça. Exibição do Curta ou Prometido, 18 minutinhos. Tenho certeza que você vai adorar. Obrigada, viu? Obrigado a você que abriu espaço para a gente vir divulgar o nosso trabalho. E só lembrando, a exibição é hoje, né? Única, porque a gente está com filme inscrito em vários festivais e tal, e exige esse nidatismo. Mas só que novas exibições estão previstas. Estão previstas, com certeza. Que bom, a gente vai acompanhar tudo. Obrigada, viu? Ainda mais sucesso para vocês, como prometido. Obrigado, Marcos. Obrigado ver mais também.